Presidente, queria aqui dizer o quanto escandaloso é o parecer da PEC emergencial, que sinceramente é a coroação da política de morte de Bolsonaro. O cenário já é trágico. Diante dos 245 mil mortos, falta leito, falta oxigênio. Diante desse cenário, a resposta do governo federal tem sido a insistência na anticiência, a insistência no negacionismo. Diante dos 14 milhões de desempregados, da dificuldade do povo de comprar arroz para colocar na mesa, de pagar combustível, de comprar gás de cozinha, diante do cenário trágico de crise econômica atrelada à crise sanitária, a resposta do governo tem sido mais austeridade, mais ajuste fiscal no colo do povo. E, sinceramente, no meio dessa crise, no meio desse caos, não tem outro nome do que está acontecendo, se não chantagem. Na verdade, é no mínimo uma chantagem. Veja, o auxílio emergencial é que era ínfimo. Eu queria saber o que os senhores e senhoras fazem por R$ 600,00 por mês, que agora querendo transformar para R$ 300,00, R$ 250,00. O auxílio emergencial atendeu 67% dos desempregados, 40% das mulheres chefes de família. Era a única renda de 9 milhões de pessoas, mais da metade da renda de 23 milhões de brasileiros. A gente não está falando de um almoço, não está falando de leite condensado para o Poder Executivo. A gente está falando de comida na mesa do povo trabalhador, do povo das favelas, das periferias. Condicionar o auxílio emergencial em tempos de crise econômica e crise sanitária a aprovação da PEC é nada menos que escandaloso. Se a pandemia tem alguma coisa para nos ensinar, ela ensina que a gente precisa de mais SUS, de mais Estado, de mais investimento e desvincular a obrigatoriedade orçamentária para a saúde e educação. A gente já não consegue investir o mínimo que vem lá da Constituição de 34, pelo menos. É desmontar os serviços. A gente sabe que não tem SUS, já falei, não tem saúde, não tem leito. Mas quando a gente pensou para o professor, a gente pensa também em educação, a pandemia lá escrachou a crise da educação brasileira, que na verdade é um projeto. Hoje, as escolas estão com dificuldade de abrir porque sequer conseguem cumprir os protocolos sanitários. Estamos falando de turmas superlotadas. Como é que o professor vai... Um profissional de educação vai dar conta disso? Então, a falácia para caminhar para terminar de que não tem dinheiro, de que precisa fazer ajuste para garantir o mínimo para o povo, não cola. É caô, como dizem meus alunos. É falácia, é mentira. Eu quero ver alguém ter coragem para taxar grandes fortunas. Para taxar jatinho. Para taxar lucros e dividendos. Eu não imaginava, sinceramente, que depois do teto de gastos a gente ia viver algo parecido. Estamos diante do maior ataque aos direitos sociais desde a ditadura. E a pergunta que não quer calar qual vai ser o saldo de tudo isso? A gente vai mesmo contribuir para que os bilionários da saúde, como aconteceu na pandemia, teve gente que cresceu de 2 para 13 bi, fiquem mais ainda bilionários às custas do povo, trabalhadores da miséria do povo, ou não. O Congresso vai ter que decidir. Obrigado, deputada Natalíria.